Pessoal, vamos falar sobre a implementação do Bitcoin em El Salvador. Tem avançado bastante a coisa e algumas coisas bastante interessantes vão acontecer por lá. Essa notícia foi sugerida por Cabeça Livre, Lúcio Zatombe, super hétero armamentista. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, El Salvador, vocês sabem, a gente já falou aqui, que está adotando o Bitcoin como moeda. É uma novidade muito interessante. Muita gente tem falado, ah não, isso não quer dizer que você como libertário não deveria apoiar países introduzindo Bitcoin e coisa e tal, isso não faz sentido. E o governo de El Salvador é um governo estranho, meio ditador e não sei o que lá, e pode dar errado e não funcionar. Olha só, eu sei que é lógico que tudo isso daí pode dar problema. Tudo pode dar problema em tudo, não tem como dizer. Quer dizer, o ponto que eu vejo disso aí é que chegar ao mero fato de um país considerar colocar o Bitcoin como moeda é algo realmente impressionante. É um avanço muito grande para o Bitcoin. E o efeito multiplicativo pode ser assustador mais adiante. A gente vê muitos países fazendo a mesma coisa. Já estamos falando do Paraguai, já está falando de fazer a mesma coisa. Brasil até já tem gente pensando nisso. É lógico que é uma diferença muito grande, como eu falei para vocês, e El Salvador é muito simples para eles implementarem isso. Porque eles já não têm moeda. A moeda nacional deles já é o dólar na prática, então eles não têm moeda nacional. Eles não têm como emitir dinheiro. O Brasil ainda emite dinheiro para caramba. O Paraguai ainda emite dinheiro para caramba. Então, para esses outros países é muito mais complicado aceitar uma moeda como o Bitcoin, porque se essa moeda realmente fizer sucesso e substituir a moeda nacional, eles não têm mais esse mecanismo de imprimir dinheiro para gerar receita, para pagar os custos. Então, é uma coisa que é extremamente positiva para o indivíduo, porque o indivíduo ganha uma moeda que tem uma garantia de valor de longo prazo, uma moeda muito melhor do que as outras para você guardar dinheiro. Então, no final das contas, só tem lado bom nisso daí para o Bitcoin. Ah, mas pode ser que seja um fracasso essa implementação por El Salvador. Pode ser que seja. No mínimo, a gente vai aprender como é que funciona esse troço. E o que vai acontecer fatalmente nos países que adotarem o Bitcoin é, no longo prazo, o Bitcoin acabar sendo bastante utilizado, até mais do que outras moedas, e trazendo duas, uma vantagem e uma desvantagem para o país. A vantagem para o país é justamente uma economia muito mais independente, uma economia muito mais forte. A desvantagem, o fato de que o governo agora vai ter mais dificuldade de tributar. Porque você tem a criptomoeda, você tem uma possibilidade muito maior, uma gama muito mais ampla de possibilidade de evasão fiscal. Pois bem. Então, mas vamos entender como é que está esse processo lá, que é um processo que é bem interessante. Olha só, o El Salvador vai distribuir 117 milhões em Bitcoins para os cidadãos. Cada cidadão vai ganhar 30 dólares em Bitcoins quando o sistema for implementado. Lembra que a lei já foi aprovada, mas essa coisa toda começa a valer em setembro deste ano. Então, até setembro ainda não está valendo, mas a partir de setembro você pode, os cidadãos que apresentarem sua identidade vão receber 30 dólares em Bitcoins na sua carteira, no seu celular. Isso é uma coisa legal, porque isso incentiva as pessoas a fazer transações com Bitcoin, a comprar Bitcoin e coisa e tal. Inclusive, não tem nada, mas não está nada preso, ele falou que pode até converter para dólar se você quiser. Então, a pessoa não tem problema, ela vai receber aqueles 30 dólares em Bitcoin na época, pode usar em Bitcoin e pode converter para dólares. Eu acho que é uma coisa muito positiva, por quê? Vamos supor que algumas poucas pessoas mantenham isso em Bitcoin e vejam uma valorização a partir daí. Já vai dar a ideia, até na população mais comum hoje em dia, que é o pessoal que ainda não sabe usar Bitcoin, ainda não entendeu o conceito, ainda não viu do que se trata o Bitcoin. Até nessas pessoas elas vão ver as vantagens de se ter Bitcoin, de se ter uma moeda estável. Eu espero, sinceramente, que o Bitcoin esteja numa alta em setembro. Vocês sabem, o Bitcoin sobe e desce, isso é inevitável. A questão é, no longo prazo, ele está sempre subindo, não tem jeito. Como ele é uma moeda deflacionária, é uma moeda que tende a ganhar valor com o tempo, a tendência no futuro é sempre ele aumentar de valor. Mas, é lógico, para o convencimento popular, é uma coisa muito boa que ele ganhe valor neste período, justamente. E é uma coisa bacana, porque justamente uma coisa que eu vejo, isso foi uma coisa que eu mesmo tentei fazer lá no Visão Libertária, vocês sabem, o pessoal que contribui lá no Visão Libertária, que narra artigos, que escreve artigos, que produz os artigos lá no Visão Libertária, eles recebem em Bitcoin. E a minha ideia ali foi justamente usar Bitcoin como moeda. Eu uso Bitcoin como moeda desde 2019. E correntemente, todo mês tem isso, todo mês funciona, sai direitinho, todo mundo recebe o pagamento, e é isso aí. E qual que é a vantagem desse tipo de coisa também? É que muita gente, pela primeira vez, foi forçada a criar uma carteira Bitcoin. Porque isso é uma coisa que existe realmente, você tem uma inércia cultural. Você está acostumado a fazer as coisas de um jeito, e aí você fica nessa, é, eu acho que o Bitcoin é um negócio interessante, coisa e tal, mas amanhã eu vejo isso, depois de amanhã eu vejo isso. No momento que você é forçado a ter Bitcoins, como no caso que ele está fazendo aqui, que ele vai doar 30 dólares em Bitcoin para cada cidadão salvadoreño, você acaba vendo como é que a coisa funciona, e tipicamente, lógico, tem gente que perde carteira, esquece chave, tem um monte de problema, Bitcoin tem que ter um cuidado. Mas, na maior parte das pessoas, é uma experiência extremamente positiva, funciona muito bem o Bitcoin, né? E uma outra coisa que eles estavam fazendo lá é justamente o teste da Lightning Network, né? Que vocês sabem, o Bitcoin tem um ciclo de 10 minutos para confirmação de uma transação. Então, quando você faz uma transação em Bitcoin, leva um tempo, não é uma coisa imediata. Não tem como você comprar um picolé na banca, porque o tempo que leva aquela transação é grande. Além disso, dependendo de como é que esteja a rede, pode ficar caro também, né? Transações em Bitcoin, quando está no auge lá, que tem um monte de gente comprando, um monte de gente vendendo, coisa e tal, o preço da transação sobe muito também, né? Então, isso é um desafio realmente para o Bitcoin. Existem aí um sem número de moedas que prometem justamente ter baixo valor nisso daí. Porém, o que o pessoal não percebe é que essa forma do Bitcoin funcionar, só a cada 10 minutos e coisa e tal, e com um preço caro na transação, tem uma lógica dentro do algoritmo lá do Satoshi Nakamoto. É justamente para garantir a segurança do Bitcoin. Então, a solução para isso não é agilizar a transação, nem baratear a transação no Bitcoin, é fazer uma segunda camada, que é o caso da Lightning Network. O que a Lightning Network faz? Você tem uma carteira própria dela, então você transfere alguns Bitcoins para essa outra carteira. Essa outra carteira da Lightning, ela é uma carteira menos segura, porque ela tem algum grau de centralização. Então, a ideia é essa. Você vai manter o grosso dos seus Bitcoins na sua carteira Bitcoin. Ali é aquela carteira segura, né? Aí você transfere uma determinada quantia para a sua carteira Lightning, que é a carteira que você vai gastar no dia a dia. Como você funciona? Se você tiver em casa, sei lá, um cofre com dinheiro, você deixa lá no cofre o seu dinheiro. Se você está na rua e precisa usar o seu dinheiro que está no cofre, você não tem como. Mas o que você faz? Você pega uma parte daquele dinheiro no cofre, bota na sua carteira e sai andando aí na rua e coisa e tal, comprando coisa. É uma alternativa que você tem. É exatamente a mesma ideia. A carteira é menos segura. A carteira está no seu bolso. Se passar um ladrão ali e roubar, rouba, né? Mas justamente tem uma quantidade menor de dinheiro ali, né? A ideia aqui é justamente essa. Ou seja, a Lightning Network é uma carteira real. Ou seja, é um dinheiro que você pode gastar, pode comprar, vender, e é muito rápido e é muito barato. E fizeram essa experiência, justamente compraram um... Um homem gravou lá um vídeo, lá comprando um picolé com Bitcoin. A velocidade é surpreendente. Quer ver o cara aqui? Vamos ver o videozinho dele. E repararam como é que funciona? É quase igual um Pix. Você bota um QR Code no celular, o outro vai com um QR Code ali e faz o scan do QR Code e faz o pagamento. Por isso que eu falo que no final das contas o Pix aqui no Brasil vai acabar ajudando a adoção do Bitcoin. O que vai ensinar as pessoas a pagar as coisas dessa forma, né? A forma como você paga o Pix usando o QR Code é muito similar à forma como você paga um Bitcoin da mesma forma, né? Você aponta o celular para o QR Code e pronto, faz o pagamento. E repara que foi coisa de segundos, né? Ele marcou ali e foi o tempo de transação de uma maquininha dessa, de POS também, cartão de débito, cartão de crédito que tem por aí, né? Isso aqui já foi lá em El Salvador e já foi uma experiência com a Lightning Network. Eles têm também, também, escolas para ensino de Bitcoin, o pessoal está correndo atrás de aprender como é que usa e coisa e tal. Isso é uma coisa muito interessante. Isso vai dar uma vantagem muito grande para El Salvador ao longo do tempo. Realmente é algo que tende a marcar a população de lá e, por exemplo, certamente vai ser um exemplo para outros países também. Não tenha dúvida, é um grande passo na história do Bitcoin essa adoção por El Salvador. Eu acho que, mais adiante, o governo vai se arrepender disso quando vê o resultado fiscal, perceber que as pessoas conseguem sonegar muito fácil com o Bitcoin. Mas, ainda assim, para o Bitcoin não tem lado ruim. E a economia lá da região vai crescer muito, tá? Para a população de lá vai ser um divisor de águas. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https.uncap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.